Estou aqui há 35 anos? Muito obrigado. Aqui é minha casa. Vou ficar também. Eu também. Estou com o senhor. Eu também. Eu também. Estamos a serviço de Allah. Nada mais importa. Abra o desgraçado! Olhe para baixo! Para baixo! Não há Deus além de Allah. O hóspede é Deus, senhor.